Boa tarde a todos presentes. De acordo com o artigo 44 do Regimento Interno da Casa, comunico que a deputada, havendo número regimental, declara aberta a presente reunião, em apreciação à ata da reunião deliberativa extraordinária realizada no dia 15 de agosto de 2023. No termo do parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa, do número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. De acordo com o artigo 44 do Regimento Interno da Casa, comunico que a deputada Silvia Ayampi encaminhou a excusa em razão de sua ausência na reunião deliberativa extraordinária do dia 3 de agosto de 2023, que constará nesta ata. Informo que o expediente se encontra na página da comissão. A Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, depois do fato de o genocídio da comunidade negra, diante disso, queremos abrir, nesse momento, Mãe Bernadette presente, depois da manhã de quinta-feira do dia 23 de agosto, é o sétimo dia de falecimento da Mãe Bernabete, pacífico conhecida como Mãe Bernadette Lourichá, foi brutalmente assassinada aos 72 anos de idade, no dia 17 de agosto, com 12 disparos no rosto, no tórax, dentro do próprio terreiro, no quilombo, Pitanga de Palmares, localizado na região metropolitana de Salvador. Duas semanas do homicídio, Mãe Bernadette, que era liderança da CONAC, Coordenação Nacional da Articulação Quilombolas das Comunidades Negras e Rurais, clamou por sua vida a maior autoridade judiciária, que, na ocasião, estava acompanhada de vários ministros e outras autoridades presentes. As autoridades brasileiras foram avisadas que sempre fizeram o que impedir que tirasse a vida de Mãe Bernadette. Mãe Bernadette passou os últimos anos da sua vida lutando em devesa do território, por justiça e, sobretudo, pelo assassinato de seu filho. A morte de Mãe Bernadette, na atualidade, mostra como que o genocídio da comunidade negra é bem parecido também com as populações indígenas no Brasil. Hoje, no Brasil, nós, povos indígenas, estamos chegando a quase 1,7 milhão, sendo que a comunidade negra quilombola em torno de 1,3 milhão, correspondendo em torno de 0,65% da população. Somente no Estado de Minas Gerais nós temos 1.300 comunidades quilombolas. Assim como os povos indígenas, as comunidades quilombolas também enfrentam o garimpo ilegal, a mineração, a especulação mobiliária, a criminalização de liderança, sobretudo o racismo religioso. O racismo religioso não pode matar as nossas vozes. As nossas vozes precisam permanecer vivas e de pé. O assassinato de Mãe Bernadette aponta também no contexto profundo de um racismo estrutural e ambiental, que assola vários povos da África e, principalmente, da África, nessa diáspora tão importante que é também repensada para esse Brasil profundo. Nesse momento, é urgente que o Estado brasileiro pense a proteção dos defensores, não somente das florestas. É importante defender os defensores, como bem precaver também o Acordo de Escazu. A importância de garantir, sobretudo, aqueles que são guardiões da natureza, assim como o matô Dom e Bruno, quem não se lembra também, que incendiou Galdino vivo aqui em Brasília. Nosso mandato a ser povos, todas as frentes de parlamentares aqui presentes, entendem que é impossível pensar a defesa da Amazônia, povos originários tradicionais, sem pensar a garantia desses corpos vivos. Quando a mulher quilombola tomba, o quilombo se levanta junto. Era essa fala de Mãe Bernadette, ainda presente, no encontro das mulheres quilombolas, ainda esse ano, aqui em Brasília. Nossa solidariedade e essa comissão têm responsabilidade de, nesse momento, avançar em discussões que permanecem, sobretudo, a nossa voz viva. Queremos quilombo vivo, indígena vivo. Agora, um minuto de silêncio, em solidariedade, essa bruta mortalidade do povo negro. Obrigado. 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 Mãe Bernadette, todos aqueles que foram interrompidos, presente. Um minuto parece muito, mas também é pouco, diante daqueles que, por muito tempo, foram silenciados. Passa-se, aberta a ordem do dia. Item 1, do requerimento de número 61 de 2023, do deputado, senhor Túlio Gadelha. Deixa eu pedir pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Tanto eu, como o deputado Túlio, a gente queria se manifestar, antes de entrar na ordem do dia, sobre essa, vou chamar essa manifestação que a V. Exª fez aqui. Vai ter um requerimento, pode ir. Um requerimento sobre esse assunto? Sim. Deputado Chico. Então, tudo bem. Obrigada, deputado. Teremos um encaminhamento aqui de um requerimento que estará aberto para discussão. Passada a ordem do dia, item 1, do requerimento número 61 de 2023, do deputado Túlio Gadelha, que requer a realização de audiência pública na Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, para discutir o PL 6.579 de 2019, que inclui os municípios de Pacaraíma, do estado de Roraima, na área livre do comércio de Boa Vista, para encaminhar, por favor, senhor deputado Túlio, por até três minutos. Presidente Célia Chacriabá, primeiramente, lhe saldo pela presidência dessa comissão, lamentando e me solidarizando com os familiares de Mãe Bernadette. Mãe Bernadette que foi uma guerreira que lutou pela reforma agrária, uma referência dos povos quilombolas do Brasil, em que todo o nosso partido, a rede de sustentabilidade, manifesta a sua solidariedade e seu apoio à luta do povo quilombola, mas, principalmente, também à luta pela reforma agrária. lutas que eram simbolizadas pela força de Mãe Bernadette, assassinada brutalmente por capangas que entraram na sua casa, tiraram seus familiares da sala, executaram ela, deixaram seu corpo ali, e que isso representa para o Brasil muita tristeza ainda. E a gente só pode combater feitos como esse, presidente Célia Chacriabá, hoje, com poder político. E eu acho que essa comissão simboliza muito bem, estamos aqui em quatro parlamentares homens, brancos, assistindo à sua presidência, mais uma parlamentar ali conosco, assistindo à sua presidência, uma mulher indígena que nos comanda em uma comissão importante na Câmara Federal. A gente precisa empoderar o movimento indígena, o movimento negro, o povo quilombola, a luta pela reforma agrária. Quando a gente tiver pessoas ocupando espaços de poder, pessoas comuns dos movimentos sociais que representem lutas, como Mãe Bernadette, ocupando esses espaços, nós não veremos mais chacinas e crimes brutais como esse acontecer. Então, começo parabenizando a sua presidência, dizendo que isso simboliza muito para o povo brasileiro, parabenizando também as condições do trabalho aqui. Muito obrigado. Eu queria ir direto para a justificação do projeto, se for possível, o presidente Célia fazer a leitura da justificativa aqui. O projeto de lei 6579 de 2019, de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima, prevê a inclusão do município de Pacaraima na área de livre comércio de Boa Vista. Se aprovada a proposição, a área de livre comércio de Boa Vista passará a ser composta pelos municípios de Boa Vista, Pacaraima e de Bonfim, no estado de Roraima, supostamente com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daquele estado. Todavia, há que se falar em impactos negativos. Primeiro ponto, o município de Pacaraima pertence quase na sua totalidade ao território indígena de São Marcos. Ponto 2, ainda sobre as disputas territoriais, consta a ação no STF sobre parte do território referido do município que faz parte da terra indígena Raposa-Serra do Sol. Ponto 3, as isenções tributárias previstas na proposição refletiriam na aquisição de maquinários destinados a atividades de exploração dos recursos naturais, impactando a preservação do meio ambiente. Diante dos riscos envolvidos, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas se posicionou da seguinte forma, abre aspas, considerando que essa área de livre comércio, ela também é incentiva pelo, deixa eu ver aqui, viu que eu acho que existe um erro aqui, considerando que essa área de livre comércio, ela também é incentiva pelo que eu estou vendo, falado pela Presidente Joênia, aqui da lei, ela pressupõe suspensão de IPI para produtos industrializados destinados à agropecuária, à piscicultura, à operação de turismo, à estocagem e comercialização do mercado externo, considerando a sobreposição do município como a terra indígena após a Serra do Sol. Acho, portanto, que isso pode gerar um impacto negativo. A ampliação das áreas tem que ver com a procuradoria, disse a Presidente Joênia, porque tinha uma ação no STF que discutia a presença do município de Pacaraima sobre a posta terra indígena Raposo Serra do Sol e a AGU estava fazendo uma conciliação. Ainda estamos aguardando essa conciliação. Em 2008, os incentivos fiscais foram transferidos para a capital Boa Vista em razão da demarcação das terras indígenas em São Marcos que implicava impossibilidade de se implantar a área de livre comércio em Pacaraima. A totalidade do município, inclusive, na sua zona urbana, encontrava-se na reserva indígena de São Marcos. Assim, o projeto tenta voltar à situação anterior indesejada, que seria a área de livre comércio da reserva indígena demarcada nas terras de São Marcos. A Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos se posicionou de forma incisiva sobre o texto do projeto, divulgando que a nota técnica conseguinte o teor. Abre aspas. No uso das atribuições legais de sua coordenação geral, vem através deste repudiar a aprovação em regime de urgência à votação do PL 6579 de 2019 de autoria do senador Messias de Jesus, que altera a lei de número 8.256 de 25 de novembro de 1991 para incluir ao município de Pacaraima no estado de Roraima na área de livre comércio de Boa Vista. Ressaltamos que para aprovação do PL 6579 os povos indígenas da terra indígena São Marcos devem ser consultados conforme estabelece a convenção 169 da OIT. Aqui está um 9.6 no texto, mas o certo é 169. ponto 2 que a lei 8.526 de 25 de novembro de 2021 criou áreas de livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim no estado de Roraima e da outras providências. O PL 6579 altera a lei 8.256 para incluir o município de Pacaraima na área de livre comércio. Tudo isso está sendo discutido sem resolver a questão da área urbana de Pacaraima. Pode ser mais um passo para avançar na discussão sobre o projeto de decreto legislativo número 28 que retira o município de Pacaraima da terra indígena de São Marcos sem consultar os povos indígenas que ali vivem. Concluímos que isso é mais uma estratégia para tentar legitimar um PDL no caso o PDL 28 ainda que aprovado sua inconstitucionalidade e que pode ser pautado a qualquer momento. No entanto exigimos nosso direito de consulta que nos é garantido. Assim sendo visando colher o máximo de posicionamento sobre o tema e da problemática gerada no texto do projeto de lei 6579 propomos a realização da presente audiência pública com a convicção que mediante o diálogo e a ampla contribuição dos envolvidos essa comissão promoverá um importante papel. Conto com o apoio dos colegas para aprovação desse requerimento de minha autoria deputado Túlio Gadelha. Obrigado. Mais algum deputado deseja encaminhar? deputado Ayrton Faleiro. Eu primeiro parabenizar o deputado Túlio Gadelha pela proposição da audiência pública na verdade para debater o projeto. O projeto segundo me consta eu acho que isso foi aprovado como em regime de urgência que vai direto para o plenário e pela leitura feita aqui é um projeto que digamos assim atropela o processo atropela o processo de ordenamento fundiário atropela as resoluções da OIT o 69 não se consultou as populações indígenas e inclusive eu prestando atenção na leitura deputado Gadelha ele distorce um pouco o próprio papel da área de livre comércio zona franca né porque ali é exatamente para desenvolver atividades que não sejam necessariamente atividades de desmatamento e etc e me parece que está junto no projeto a proposição de incentivo à produção agropecuária né nós sabemos que nós enfrentamos um grande debate sobre o nosso modelo de produção agropecuária inclusive isso pode ter reflexo direto junto aos povos indígenas então sinceramente acho que seu requerimento é um requerimento que merece a nossa aprovação e eu até recomendaria celeridade para realizarmos essa audiência pública se é que o projeto está em regime de urgência né essa é a primeira observação mas como eu havia me manifestado sobre eu diria assim a manifestação feita pela nossa presidenta Célia Chacriabá do assassinato da mãe Bernadette eu acho que estou vendo aqui o requerimento também do deputado Chico Alencar logo em seguida né com votos de pesar pelo falecimento né eu queria assim primeiro falar de forma muito indignada né é coisa que assim dá impressão de que não é uma não é a realidade o que acontece no Brasil né o assassinato me remeteu a lembrança do assassinato da irmã Dorothy lá em Anapur não é uma freira né é essa de idade a pessoa da terceira idade assassinada né e assassinado pela intolerância pela intolerância no caso da mãe Bernadette também religiosa também é pelas suas causas pelas suas lutas e se nós não é não avançarmos para exigir e aí eu estou falando aqui na condição eu sou parlamentar de governo é não avançarmos para exigir providências né é de apuração e punição assim severa é para os intolerantes isso aí é resultante também de um processo de divulgação da intolerância da violência é do bolsonarismo no Brasil é bom que se diga vai incentivando as pessoas a cometer violência a intolerância né então fica aqui a nossa manifestação é de pesar já antecipada aqui pelo projeto acompanhando a adição do a proposição do deputado Chico Alencar né e a solicitação de providências pelas nossas autoridades diante dessa triste ocorrência obrigado obrigado em votação requerimento senhora presidente eu queria fazer uma sugestão quanto ao requerimento 61 do deputado federal Túlio Gadelha para que possa ser acrescentados a esse requerimento na audiência pública os representantes do estado como também os senadores que são os três representantes do estado governador e o prefeito governador do estado de Roraima e o prefeito de Pacaraima como também no caso da ausência a procuradoria do estado e do município para que possam e acrescentar também a SODIUR que também é uma representação dos povos indígenas de Roraima para que isso possa realmente em meio a uma audiência pública ser discutido por todos o interesse do estado brasileiro o interesse do estado inclusive os deputados federais que representam Roraima que também fazem parte desta comissão para que possam juntos discutirem a melhor situação para a criação do livre comércio naquela região obrigado obrigado deputada autor do requerimento presidente Célia a gente agradece a deputada pela sugestão isso clarece que o prefeito já está no requerimento então representantes do povo também estão no requerimento como representantes de associação mas realmente o senador sugerido pela deputada não está no requerimento e nós queríamos formalizar aí o convite para que ele participasse ou mandasse representante então a gente abriria deputada aí eu acho que mais duas vagas pode ser de indicação para que a gente pudesse chegar a um acordo porque senão se torna uma audiência pública muito grande presidente com mais de oito convidados e sem dúvida levaria mais de duas horas seria muito cansativo para todos então fica como sugestão aí abrir mais duas indicações de representantes dos senadores o que a deputada acha contempla contempla a deputada bom eu não sou representante do estado de Roraima então seria necessário que os representantes do estado se fizessem presentes e a Sodiur também que também é uma associação de indígenas daquela região e muito atuante então assim só estou defendendo que os interessados e que representam o estado possam se fazer presentes apenas isso acrescido a contribuição de acordo com mais dois nomes a ser integrado mais algum deputado deseja encaminhar somente isso presidente a inclusão de um representante da Sodiur como sugerido pela deputada e mais um representante do estado de Roraima que a gente vai fazer o convite aos senadores para que eles indiquem esse representante obrigado deputado tudo lugar dele acrescido a contribuição mais algum deputado deseja encaminhar em votação requerimento aqueles que aprovam permaneça como se acha aprovado item 2 do requerimento número 62 2023 do deputado Chico Alencar que requer nos termos do artigo 117 do inciso 18 do regimento interno desta comissão aproveita e seja registrado nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento da mãe Bernadette Pacífico para encaminhar por favor deputado Chico Alencar por até 3 minutos obrigado presidente Célia companheiras e companheiros desta comissão seria impossível nós na primeira sessão da Cepovos após o bárbaro assassinato de mãe Bernadette silenciarmos sobre isso claro que a política no parlamento ela se move muito por símbolos e é importante registrar então nos anais aqui da casa para os pósteros para quem virá depois de nós que esta casa não ficou silêncio diante de tamanha barbaridade por mais recorrente que ela seja na nossa história que é uma história pontuada por genocídios dos povos originários dos povos tradicionais dos lutadores sociais é uma história de dizimação de indígenas de negros escravizados de quem luta por um mínimo de dignidade e direitos mas isso não pode ser normalizado não pode ser naturalizado daí então a necessidade de essa comissão suponho que a unanimidade aprovar esse voto de pesar pelo falecimento de mãe Bernadette pacífico a família pacífico que luta por justiça paz e bem ela tem sangue escorrendo no solo especialmente do quilombo pitanga dos palmares no município de Simões Filho na Bahia onde mercadores de vidas gananciosos cruéis criminosos tentam explorar madeira ilegalmente tentam conquistar pedaços dessa terra protegida e conquistada é bom lembrar que mãe Bernadette e Alorixá defendia não só sua religiosidade as expressões religiosas do seu povo mas também justiça para o seu filho Túlio morto há seis anos nas mesmas condições lá dentro do território quilombola por mascarados criminosos que acobertavam sua covardia com a leniência do poder público é bom lembrar que mãe Bernadette estava com proteção policial tinha câmeras instaladas lá e mesmo assim esses fascínoras entraram dentro da sua casa ela estava com seus três netos eles os afastaram e trucidaram mãe Bernadette com doze tiros no rosto assim como o seu filho Binho tinha sido morto Gabriel Pacífico Flávio Gabriel Pacífico há seis anos atrás crime até hoje impune e olha qualquer que seja o governo ele tem que ser cobrado e eu cobro com toda a identificação que temos deputado Ayrton o governo do PT lá da Bahia que não é só agora o do Jerônimo antes o próprio atual chefe da Casa Civil e esses crimes em especial dos quilombolas é verdade que Bahia é o estado que tem mais população quilombola se repetem lá então não é possível que as polícias militares que no meu estado especialmente é extremamente violenta inclusive volta e meia tem criança morrendo não é possível que as polícias militares se autonomizem para quais capitães do mato no período colonial perseguirem e matarem lideranças que lutam contra a injustiça a exploração a escravização pelos seus direitos mãe Bernadette era também uma líder da cultura popular do samba de raiz da Bahia tinha alegria e gosto de viver depois de amanhã como nossa presidenta Célia Chacriabá já destacou é um dia nacional de luta contra o genocídio do povo negro do povo quilombola do povo pobre espero que em todos os cantos do país esse grito esse clamor se levante encerro o nosso requerimento manifestando toda a solidariedade ao quilombo pitanga dos palmares e que todos os orixás e os deuses de todas as crenças protejam e consolem a família de mãe Bernadette obrigado presidente obrigado deputado reafirmar a importância para que nenhuma voz seja interrompida ou silenciada por tiro que nenhuma voz seja indígena de povos comunidades tradicionais do quilombo seja interrompida pela violência e gostaria de perguntar se mais algum deputado deseja encaminhar reafirmando a importância agora em votação o requerimento aqueles que aprovam permaneça como se acha aprovado item 3 do requerimento de número 63 de 2023 do deputado Chico Alencar que requer a realização de audiência pública para celebrar o dia da medicina tradicional africana e debater sobre o papel fundamental que a medicina tradicional africana desempenha para encaminhar o seguinte requerimento por favor deputado Chico Alencar por até 3 minutos senhora presidenta colegas 31 de agosto celebra-se o dia da medicina tradicional africana nós temos que aprender com os povos que nos constituem o Darcy Ribeiro repetia sempre que o Brasil é formado por um povo que vem de povos muitas vezes espoliados povos que não puderam se realizar plenamente como gente aqui nessa sua nova pátria é um povo feito de povos desfeitos dizia ele e esse resgate que ainda está em curso passa por reconhecer sua cultura suas tradições seus hábitos inclusive saudáveis sua relação com a natureza temos muito que aprender quanto a isso então é a própria organização mundial de saúde nas suas estratégias regionais em busca da saúde pública ela promove reforço do papel da medicina tradicional nos seus sistemas de saúde nos sistemas de saúde pública então entendo que essa audiência pública vai ser elucidadora estão elencados aí oito pessoas que tem muito a nos dizer sobre isso seja dos povos indígenas seja dos povos africanos e será um diálogo importante para nós ditos civilizados tantas vezes civilizados até mentalmente conhecer essas novas realidades e avançar na nossa cultura então é um momento de conhecimento uma homenagem e eu peço aos nobres pares as nobres pares que aprovem essa audiência pública para o próximo dia 31 de agosto muito obrigado presidente obrigado deputado chico alencar mais algum deputado deseja encaminhar em votação requerimento aqueles que aprovam permaneça como se acha aprovado solicito o deputado chico alencar que assuma a presidência tendo em vista que os próximos requerimentos é de minha autoria item 4 requerimento número 64 de 2023 da deputada Célia Chacriabá presidente desta comissão requer a realização de audiência pública para discutir a proteção dos biomas brasileiros e suas comunidades tradicionais frente às mudanças climáticas e diante da realização da copp 28 para encaminhar a favor por até 3 minutos a autora da deputada Célia Chacriabá senhor presidente esse requerimento é de muita importância já dialogando e nos preparando sobre a discussão da copp 28 acabamos de sair do diálogo amazônico da importância da participação e da construção queremos uma política não exatamente pensada para os povos indígenas mas com os povos indígenas isso reflete inclusive na nossa presença no parlamento queremos estar em vários espaços nos territórios mas queremos também ocupar a universidade queremos estar na discussão frente às mudanças climáticas porque nós somos os principais doutores pneumologistas e queremos ser reconhecidos porque nós cuidamos do pulmão do mundo mas é importante também que se cuide dos territórios nesse momento existe já uma pesquisa reconhecida pela ONU que a demarcação dos territórios indígenas significa a solução número um para abarrar a crise climática a demarcação dos territórios indígenas é a política mais aprovada do atual governo até mais do que o salário mínimo isso reflete que a sociedade tem consciência da importância dos territórios indígenas e nesse momento nós queremos discutir sobretudo a descolonização dos biomas a Amazônia por si só é muito importante deputado Ayrton Faleiro que é da região essa comissão que é da Amazônia povos originários e tradicionais mas quantos parentes indígenas aqui presentes também estão em outros biomas estão no bioma cerrado está na Caatinga está na Mata Atlântica no Pampa e no Pantanal o Pantanal que também sofre tanto com os incêndios o cerrado que é o segundo maior bioma brasileiro é o bioma mais antigo da humanidade e que no dia 11 de setembro é o dia nacional do cerrado então a importância da gente dialogar sobretudo nesse enfrentamento às crises climáticas estamos organizando para ir para a COP esse ano caro deputado tudo gadelha mas é importante dizer que esse parlamento tem uma responsabilidade porque é esse parlamento que se vota legislação também e é importante dizer que nesse momento aquelas pessoas que se posicionam contra a proteção ambiental a proteção territorial nós até podemos morrer de um mal que é pelos conflitos territoriais mas nós estamos sujeitos de morrer por um mal em comum que é pelo veneno que chega na nossa mesa então a importância de fazer presente nesse diálogo inclusive ouvindo pontos de vista diferentes e por isso essa importância dessa casa nesse parlamento que tem tão poucas presenças indígenas mas nós somos importantes doutores nós somos importantes autoridades e temos muito a contribuir gostaria de convidar os parlamentares deputados que gostaria também de reescrever e subscrever esse requerimento em conjunto eu subscrevo eu subscrevo como é que ele é lá presidente eu acho que ele subscreveu o requerimento da deputada Sérgio Chacrebá também está baixo né um, dois, três está alô, alô melhorou também quero além de concordar com o que disse aqui a deputada Sérgio Chacrebá na importância da realização que houve de algos amazônicos lá na capital do meu estado antecedendo a culpa do clima amazônico e da importância da outra copa né copa 30 se realizar na amazônia no Brasil é muito importante a nossa discussão e participação na copa 28 em Dubai é bom que a gente aprofunde esse debate eu concordo com a deputada Célia que o debate não se reduz à amazônia em que pesa a nossa comissão ter esse recorte né e portanto debater os biomas brasileiros frente à realização da copa 28 eu acho muito importante e nesse sentido então quero subscrever também o requerimento e parabenizar a nossa presidente por propor essa audiência pública mais algum deputado ou deputada deseja encaminhar não havendo mais ninguém queira se pronunciar em votação o requerimento aqueles aquelas que o aprovam permaneçam como se acham aprovado o requerimento item 5 requerimento número 65 de 2023 da deputada Célia Chacriabá requer a realização de audiência pública externa seminário na cidade de Manga Minas Gerais antiga Santo Antônio da Manga de São Romão para tratar do reconhecimento territorial dos povos originários povos quilombolas povos e comunidades tradicionais do norte de Minas Gerais para encaminhar a favor a deputada Célia por até 3 minutos como disse senhor presidente o mais importante do que usar o primeiro sapato para sair do território é retornar e aprender se descalçar é dessa região de onde vem onde meu povo é a maior população indígena do estado de Minas Gerais mas o estado de Minas Gerais e nessa região que tem também maioria das comunidades quilombolas de povos comunidades tradicionais vazanteira pescador e se faz importante essa audiência porque nós estamos em pleno século 21 e século 21 nós temos que ter o acesso à justiça e não é somente povos e comunidades tradicionais que é tão difícil o acesso chegar aqui numa audiência pública mas nós também temos que transitar o parlamento temos que deslocar o parlamento e por isso aprovamos várias audiências aqui nessa casa seja indo para a Amazônia seja indo para a Mata Atlântica seja indo para os territórios indígenas como vai ocorrer também na segunda-feira dialogando com os povos indígenas lá no estado de São Paulo nós precisamos produzir deslocamento e produzir deslocamento é transferindo também esse processo de diálogo estivemos aqui com o presidente do INCRA mas é impossível trazer 300 comunidades quilombolas uma por vez e vir dialogar com o presidente do INCRA então é preciso ter um plano de ação com o presidente do INCRA e nessa oportunidade queremos aprovar esse requerimento que já estamos em construção dessa importante audiência no norte de Minas Gerais na cidade de Montes Claro que é um importante lugar de referência e nesse requerimento temos alguns convidados indicados que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar o MDA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o INCRA Secretário de Patrimônio da União SPU Fundação Cultural Palmares Ministério Público Federal representante da Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais representante das Organizações de Apoio e Assessoria dos Movimentos Sociais do Norte de Minas Gerais e mais uma vez reafirmando assim como Mãe Bernadette teve seu corpo tombado hoje infelizmente todo o território indígena no Brasil que eu conheço que eu conheço e Povos e Comunidades Tradicionais da região infelizmente só foi demarcado regularizado depois da morte de alguma liderança nós queremos um projeto que caminha para o progresso que caminha para o futuro e que principalmente permaneça os nossos corpos livre e vivo por isso a importância desse requerimento mais algum deputado deseja encaminhar? deputado Ayrton Faleiro deputado Ayrton Faleiro agora agora deputado Ayrton Faleiro eu quero além de manifestar o apoio a seu requerimento manifestar também a importância desta comissão sair aqui das quatro paredes deste auditório desta comissão e eu quero testemunhar aqui prestar conta aos demais membros desta comissão da audiência pública seminário que realizamos aprovado aqui por unanimidade lá no município de Marabá no estado do Pará com uma representação de vários municípios da região deputado Chico Alencar para debater sobre a expansão da educação na Amazônia foi um evento maravilhoso mais de 300 pessoas participaram lá estava a representação do Ministério da Educação Ministério da Saúde lá estava o reitor da universidade lá estava a representação do Instituto Federal alunos professores e técnicos e os movimentos sociais e a resolução principal do seminário foi o pedido da implantação do curso de medicina na Unifespa que é Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará um hospital universitário para atender os povos de lá mas também a criação de um Instituto Federal da região Sul e Sudeste do Pará e eu saí muito animado porque as apresentações justificam com grandeza o que significa implantarmos um curso de medicina lá em Marabá o que significa criarmos um Instituto Federal daquela grande região e ao mesmo tempo eu queria recordar aqui que nós já fizemos a nossa pedida aqui com apoio dos demais colegas uma audiência pública aqui nessa comissão para discutir o ensino a expansão do ensino superior na Amazônia e agora teve esse desdobramento que a gente fez em Marabá mas eu sou um cara de sorte recebemos o presidente Lula lá em Santarém que é outra grande região com a presença da ministra Nízia da Saúde e o ministro Camilo Santana da Educação e naquela região de lá ele já anunciou o curso de medicina na UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará então eu aproveito desse seu requerimento para prestar conta dessa audiência pública desse seminário que ocorreu aprovado aqui nessa comissão mas ao mesmo tempo dizendo da importância do nosso deslocamento portanto eu aprovo aqui com aplauso o seu requerimento mais algum deputado alguma deputada deseja encaminhar o requerimento não havendo mais ninguém que queira encaminhar em votação requerimento aqueles aquelas que o aprovam permaneçam como se acham aprovado passo novamente a presidência dos trabalhos a presidência presidenta dessa comissão deputada Célia Chacriabá muito obrigado pela oportunidade muito obrigada deputado Chico Alencar obrigada mais uma vez a presença de todos os parlamentares aqui presentes comissão é essa que nunca deixou de ter nenhuma deliberativa por falta de coro agradecer todos os parentes indígenas presentes apoiadores nada mais havendo a tratada é claro encerrada a presente reunião antes convocando a reunião de audiência pública sobre agroindígena e sua importância para o desenvolvimento do Brasil através da agricultura familiar requerida pela deputada Silva Ayampi logo mais às 15 horas está encerrada a reunião mais uma vez mãe Bernadette presente e aí o